Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Rodolfo E sabe aquela partida, cara, onde você não consegue impor seu jogo? Tá dando tudo errado, tá indo pro ralo a partida, você tá perdendo e tomando um show E você não consegue fazer nada? Exatamente pra esses momentos que eu desenvolvi uma estratégia minha de análise Onde eu analiso os números dos jogadores Porque quando você tem a mesma habilidade de jogo do seu adversário Vocês tem o mesmo nível de jogo e você tá perdendo e perdendo e perdendo Não é mais uma questão de jogabilidade, é uma questão numérica Se você quer saber qual que é a estratégia que eu utilizo pra analisar a partida Que eu tô perdendo e não tá dando certo Fica comigo até o final do vídeo Aqui eu vou fazer uma comparação breve da defesa do meu time versus o ataque do meu adversário Ó, individual Marcar opções E eu vou colocar sobre o atacante Eu aperto o R2 Tá aqui a comparação numérica Cara, o que acontece? Se o teu zagueiro é inferior ao atacante Você vai ter que fazer uma marcação diferente Se você errar a marcação Aí tem uma desvantagem numérica aqui Onde você vai tomar gol Isso aqui eu acho que todo mundo já sabe Sabe Fraga Mas às vezes tem Coisa que passa batida aqui E como que eu sei disso? Muito tempo atrás Eu tava jogando uma partida Onde o meu centroavante aqui Batia de topo com o zagueiro Toda hora ele perdia a bola Não passava Ele não passava, cara E eu ia de brava pra lá e pra cá E nele não passava Não dava pra fazer gol Eu passava uma vez, duas vezes Enquanto o meu adversário criava muito mais Em cima dos meus zagueiros Por quê? Vamos supor Se o ponto esquerdo dele Tem mais velocidade que o seu lateral O pivô dele tem mais precisão de chute Tem mais velocidade Equilíbrio Você vai ter uma desvantagem numérica Muito grande E essa desvantagem, cara Faz você perder um partido Às vezes muita gente pensa Não, não faz não Isso aí é questão de jogo mesmo O cara que joga na moral O cara vai pegar o Japão E vai ganhar do cara com o Brasil Ah, eu duvido Eu duvido muito Que dois jogadores Que tem o mesmo nível de habilidade Você pega uma seleção Um brasileiro lá de 2010 Onde tem Roberto Carlos Ronaldo, Nádio Gaúcho Adriano O Adriano no Inga Leve 10 Era um roubo Tinha 97 de equilíbrio Força física Ninguém parava ele no corpo E tinha 99 de potência Pra chutar pro gol Um jogador desse é um absurdo Como é que você vai comparar um jogador desse Com um japonês lá Que tem 79 de força física Não dá pra comparar, meu É umas coisas assim que Às vezes passa muito batido E a gente não se dá conta disso É uma questão de matemática, cara Se você perder aqui nos números Começar a analisar O que tá acontecendo dentro da partida E que o seu adversário Tá sobressaindo em cima do seu time Através dessas habilidades numéricas Tu vai ter que mudar De time Tu vai ter que ver o que você vai fazer Tu não pode continuar no erro Se você chegar a jogar comigo Um PES 2018 Online Ou um PES 2019 Vocês vão perceber A primeira partida que Alguma pessoa joga comigo Ela é uma história A segunda partida já é outra história Completamente diferente Eu vou analisar o time do cara inteiro Se eu ver que o time do cara Se sobressai Numa vantagem numérica No meu time Seja na ataca ou na defesa Eu vou procurar Conringir aquilo Sempre me sobressair Em cima do meu adversário Em habilidade numérica E qual que são as habilidades numéricas Mais importantes Pra você avaliar No caso De ataque É a força física Equilíbrio Lógico Pra você também Ter um ataque eficiente Você vai ter que ter potência Precisão de chute E técnica de chute Usar a força física Chegar na cara do goleiro E chutar pro gol Em questão de defesa Você tem que analisar Um pouco de altura Se o jogador não é muito baixinho Fica tomando muito gol de cabeça As defesas Se o jogador tem a defesa boa Pelo menos De 80 pra cima A defesa Equilíbrio É super importante Analisar a velocidade O zagueiro não pode ser muito lento Também Se não no contra-ataque Você vai ter uma desvantagem Enorme Que existe velocidade Velocidade Agilidade e resposta Também São uma das habilidades legais Pra você Analisar em zagueiros O zagueiro tem que ter agilidade O zagueiro não pode Tomar uma bolada E ficar Olhando pra lua Assim dentro do campo É uma das sacadas Que eu venho passar aqui Que eu utilizo elas Durante a partida E fazem muita diferença Ajudam muito No meu jogo Vou contar uma história Pra vocês aqui agora Pra eu finalizar o vídeo Onde eu resolvi a partida Tudo Nessa questão aqui No quesito de números Um cara Que jogava comigo Ele tinha um zagueiro Central Que era o Tio Han Tinha 92 de equilíbrio De corpo Força física O meu atacante Na época Era o Rony E o Owens O mais forte deles Era o Rony Tinha 90 Ou 89 Se eu não me engano De força física Então era uma questão Assim de 2, 3 Números de diferença Em força física Equilíbrio Mas toda hora Que eu ia atacar Pelo meio E eu bati de frente Com o Tio Han E eu perdi a bola Eu perdi 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 de novo Assim não vai Você perde o jogo E os ataques dele Ele criava Muito mais Lá na frente Acaba que assim Eu perdi a partida Veio que esse cara Que tava jogando comigo Tava jogando no A4 3, 3 Eu usei uma formação Aqui Que travou Muito bem O jogo dele Foi essa daqui Isso aqui Se vocês quiserem testar Depois 4, 5, 1 Vamos ver se eu achava aqui Essa aqui A2 4, 5, 1 A2 Desse jeito Sem mexer nada Nem seta Nem nada Aí você vem aqui Em time Ataque e defesa Põe manual E quando começar a partida Você desce as defesas Tudo Segurou muito bem O ataque Da formação 4, 3, 3 Nesse caso Eu joguei Tudo pra baixo Assim E segurou muito bem A 4, 3, 3 Ele O time jogou Bem mais compacto Atrás Porque O que mais estressa É quando Você Tá jogando assim E acontece Se o adversário Vim e tocar a bola No meio Fazer aqueles gols De chapa Nossa Fiquei até um pouco Queto aqui agora Jogando essa partida Aqui Gostei muito Dessa formação O campo Excelente Também Gostei muito O campo É a estratégia Que eu trouxe aqui Também Você pode analisar Durante o jogo Uma das coisas Que fazem A gente perder Na partida É o posicionamento Dos jogadores E se você consegue ver Aqui Vem esse mapinha Abaixo Todo mundo já sabe Mas quem também joga Sem utilizar o mapinha Fica um pouquinho Difícil Jogar Olha você Vê o meio de campo Como fica bem mais Compacto pra jogar Bom galera É isso aí Então Vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que gostem É nóis Grande abraço Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau